Existem vários tipos de indenizações tributáveis e não tributáveis. A indenização por dano material são isentas e devem ser declaradas na Declaração de Imposto de Renda no campo próprio de rendimentos isentos e não tributáveis. Há ainda também as indenizações trabalhistas, que são isentas se recebidas até o limite garantido pela Lei Trabalhista ou por dissídio ou convenção coletiva homologada pela Justiça do Trabalho. Há ainda as indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Neste caso, todas as indenizações são isentas do Imposto de Renda, tanto a indenização propriamente dita pelo acidente ocorrido no trabalho, quanto a pensão que a pessoa recebe em virtude de ter ficado impossibilitado para o trabalho decorrente do acidente. Porém, é relevante destacar que a pensão recebida pelo dependente da pessoa acidentada, no caso de morte, é esse rendimento é tributável, essa pensão é tributável. Existe também a indenização por desocupação de imóvel locado, que ocorre na seguinte situação. O locatário, quer dizer, o inquilino, aquele que aluga o imóvel, recebe uma indenização para ter a obrigação de sair do imóvel antes de encerrar do contrato. Nesse caso, essa indenização recebida pelo locatário, pelo inquilino, é tributável. E ele deve informar, portanto, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, se for o caso de pessoa jurídica ou de pessoa física, no caso de pessoa física, no quadro próprio. Existe também a indenização de parcela da remuneração do assalariado estabelecido por lei estadual municipal. Essa parcela de indenização, ela é tributável desde 1988, quando a lei federal reformulou o imposto de renda pessoa física. Existe também a indenização paga a anistiados políticos. Essa indenização é isenta e não tributável. Deve ser, portanto, declarada no quadro próprio de rendimentos isentos. Existe ainda a indenização de transporte paga ao servidor público da União. É uma indenização totalmente não tributável também, e deve ser informada no quadro próprio de rendimentos isentos e não tributáveis. E, por fim, existem aquelas indenizações que são recebidas pelo proprietário do imóvel, locado em virtude de danos causados ao mesmo. Neste caso, se trata de uma indenização por dano material, e, portanto, como todas as indenizações por dano material, ela é isenta e não tributável, devendo ser declarada no quadro de rendimentos isentos. Legenda Adriana Zanotto